Eu não quero nada com esse mundo aqui não, eu quero ficar tranquilo, eu quero reposar. Eu não quero nada com esse mundo aqui não, eu quero viver a minha vida, meu pai, eu não estou nem aí para ninguém, eu quero tomar meu leitinho e tirar minha soneca, eu não estou nem ligando com vocês, nem ligando, eu não estou nem aí. Se você me der meu leitinho, meu leitinho, que a minha caminha está tudo bom, está tudo bem. Não, não, eu estou filmando, estou fazendo um filme. Esse Edidardo, eu vou te falar, é terrível. Vai doce, eu que você é muito, não é? Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, é, não é, não é, não é, não é. Quero o mais alto que eu puder Outra vez Para mim Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Opa A mamãe aqui, ó A mamãe, tá a gente cansada É, aqui, ó Ela Eu mando os parabéns para todo mundo Mandei a resposta Eu nem mexo mais Cadê meu príncipezinho? Meu Deus, olha, o seu de mal Mandaram eu tirar o esmalte da unha na sala operadora Mandou? E papai Ela falou, você tem que tirar o esmalte Falei, boa tarde Aí eu passei a semana que era para fazer isso Só da mão, né? Do pé não E o papai babando o Alessio Vamos limpar as barbas Ali, ó Limpa a barba, Gilmar Tá rindo, que gostoso Que gostoso, gente Se eu posso fazer uma operação Eu ia tirar Ó, a tia Arinha não está aqui também, tá? Só tem para tirar o esmalte Ele está já fazendo um filminho aí, ó É, vamos botar depois lá no YouTube Para os parentes ver Meu papai, não é, papai? Não é, papai? Apenas nós temos que virar com o amor, meu pai Eu quero agora mamar Bota lá para o Maíro e falar na Jocê agora Eu acho que quando eu estiver nessa situação aí Vendo meu pique, que ninguém já acha que eu vou morrer do coração Só ouvir o fato É emoção? É evidente A carícia não me pertence A carícia não me pertence Abre os olhinhos É tão novinho ainda, Jesus Só tem 48 horas Abre o olhinho Grandão, meninão A carícia não me pertence Que preguiça de abrir o olho Que preguiça Ui Vai mamãe, vai Chama ele Ai que benção Ai que doi Ai que doi Vamos tirar ele, mamando? Não Porque você não tinha leite Nossa Patinha Tá uma barca doida Que legal Tá uma barca doida